Nós vamos conversar aqui com o educador Celso Antunes, com exclusividade para o site guainix.com, ele que está fazendo uma palestra aqui na Jornada Pedagógica 2011, promovida pela Secretaria de Educação do Município e da Prefeitura Municipal de Guaia. Celso, existem novas formas de ensinar a aprender? Existem, sem dúvida nenhuma, e principalmente novas no sentido de Brasil. O professor brasileiro, embora seja um professor maravilhoso, dedicado, denegado, ele é muito preso à rotina de acreditar que só existe um processo de aula. Isso não é verdade, há muitas maneiras de dar aula, há formas muito motivadoras de dar conteúdo. E é essencial que o professor se compreenda para que isso se transforme verdadeiramente em uma aprendizagem necessária. Como o professor pode mudar sua prática pedagógica e tornar as aulas mais atrativas? Não é difícil, absolutamente não é oneroso. Agora, é preciso em querer fazer isso. Eu soube dizer que hoje a palavra que está em moda, mas é uma palavra competência. E competência significa saber fazer. Então, o professor para mudar tem que aprender a querer saber fazer. Querendo. Dificuldades existem, alímpios a sites, como eu disse, formas necessárias de isso. Agora, precisa ter aquele exame interior de achar que amanhã não precisa ser igual. E o professor é o principal responsável por as mudanças da sociedade? Indiscutívelmente, aliás, em qualquer país. Eu até me sinto muito feliz com essa pergunta, porque eles devem ter observado que agora está entrando na Globo um comercial de uma entidade a qual o professor é todo que tem educação e que não vende nada, não tem nenhum produto para oferecer, mas a gente procura destacar, porque aí, de repente, alguns países que eram mais pobres que o Brasil se projetaram extraordinariamente, porque acreditaram no professor e o fizeram com o motor essencial da mudança. Podem ter certeza de uma maneira. Eu não sei como será o futuro de Guaí, mas eu sei que será da maneira como o professor diz. Ninguém mais. O Mua é para o senhor estar em várias cidades do Brasil, e hoje, aqui em Guaí, realizando palestras e falando sobre educação. Eu me sinto muito feliz, muito desonjeando, principalmente quando se tem, como eu tive hoje, o privilégio de um auditório absolutamente atento, absolutamente incompleto. Em nenhum momento você percebeu o desvio daquela atenção. Então, isso é muito gratificante, porque até com uma coerência em relação ao que eu digo, eu não uso nenhum aparelho, nenhum recurso. Eu me refuso a fazer, como algumas vezes, efeitos, dancinhas de animação, etc. A minha palestra é essencialmente conteúdo, e seria até com um princípio, uma dispersão. Daí você olha aquele pessoal durante duas horas, ninguém conversa, ninguém fala, ninguém se levanta, não pode haver prêmio de satisfação maior do que esse. E aí, professor Celso Antunes, nós agradecemos, e gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos educadores, e também para todos aqueles que acessam o site www.ibuimix.com. A minha mensagem é a repetição honesta, emocionada, do que eu disse minutos atrás. Não sei como será o futuro de Iguaiú, mas não tenho dúvida que será da maneira como o professor me fez falar. É o único elo capaz de produzir mudanças e de trazer a possibilidade. E eu tenho certeza de ter essa vontade de me fazer uma mensagem.